Ela chamou as amigas Qual que é o jet? Hoje é dia, social, narga a piscina E só vai quem é selecionado E a loirinha que esses dias conheci numa festinha Ela vai tá, que bom, porque eu fui convidado E desce o uísque com gelo de coco Chapei, fiquei bem louco, deu coragem Acho que eu vou chegar, se vai constar Sei lá, vou lá, vou ter que arriscar Ou não já tenho, ou sim, vou conquistar Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar no carro O papai vai bagunçar, eu vou clicar E pá, 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 pá Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar no carro O papai vai bagunçar, eu vou clicar E pá, 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 pá Ela chamou as amiga Qual que é o jet, hoje é dia Social, narga a piscina E só vai quem é selecionado E a loirinha que esses dias conheci numa festinha Ela vai tá, que bom Porque eu fui convidado E desce o uísque com gelo de coco Chapei, fiquei bem louco Deu coragem, acho que eu vou chegar Se vai constar, sei lá, vou lá Vou ter que arriscar O não já tenho O sim, vou conquistar Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar no carro O papai vai bagunçar, eu vou clicar E pá, 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 pá Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar no carro O papai vai bagunçar, eu vou clicar E pá, 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 pá E pá, 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 pá Obrigado.